A chuva que caiu na madrugada da última quinta-feira em Teresina registrou 72 milímetros de água, um volume bem superior ao que normalmente se costuma ver no Piauí. Os estragos da chuva comprovam essa afirmação. De acordo com o professor doutor em climatologia da Universidade Federal do Piauí, avaliando dados de uma série histórica de 100 anos, chuvas com volume de água de até 75 milímetros podem sim ocorrer uma vez ao ano. Claro que a ação do homem junto à natureza pode agilizar episódios de chuvas como esses. Sempre ocorreram no passado, esses fenômenos ocorreram. Só que nós não tínhamos a população que temos hoje nas grandes cidades. Houve um crescimento urbano, digamos assim, desordenado. O homem, inadvertidamente ou não, ele desmata, então retira a cobertura vegetal, expõe os solos à erosão, as estradas também, aí vem as educações, fica em risco a própria população, devido à própria intervenção. O homem foi que agrediu a natureza, então não podemos culpar a natureza, nem o fenômeno meteorológico que causaram isso, não. Para mim o maior causador é o próprio homem. Estudos comprovam que para o mês de abril, a média prevista em volume de água é superior a 270 milímetros, garantindo também chuvas para o decorrer do mês de maio. E o que a gente espera é que essas chuvas sejam melhor distribuídas, não sejam tão concentradas em curto período de tempo como essa que ocorreu recentemente, foi de 72 milímetros em poucas horas e causaram esses estragos aí que foram mostrados.